Engraçado, né? Eu não sei o que é a Fabiola Reip, a cara de jabuti, tem contra as primeiras esposas. Porque hoje ela tava detonando a Zilu, porque a Zilu tava mostrando o furacão lá na Flórida, a casa dela como ficou pior, cara de jabuti, né, Fabiola Reip? Isso mesmo, é quem fica mostrando fazenda, gado, boi, vaca, pintinho, sendo que não é dona do imóvel, né? Porque a primeira é a única, o resto é genérico, é genérico. Fabiola Reip, parabéns, vou te mandar mais um bônus no fix, minha rainha linda. Não esquece, vai ter salgadinho no próximo show de morro. Será que ela implica tanto, né? A Fabiola Reip com a Zilu.